E o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, disse que o decreto do Governo do Estado, publicado nesta quarta-feira com medidas restritivas e novo horário do toque de recolher em Mato Grosso do Sul, coloca em risco o emprego de mais de 1.200 pessoas que trabalham nos segmentos de bares, lanchonetes, restaurantes e bifês na cidade. Apesar de Mato Grosso do Sul estar no pior momento da pandemia, o presidente da Associação Comercial entende que fechar o comércio não é a solução. Desde o início dessa pandemia, a Associação Comercial teve uma posição muito responsável, uma posição que tivesse alicerçado em duas questões básicas, salvar vidas e manter a economia do nosso município acesa. É uma tarefa hercúlea, difícil, uma tarefa desafiadora. A gente vive o pior momento, esse momento é o pior momento dessa história de um ano em relação aos números da Covid, mas a gente sabe que a solução, de forma alguma, é o fechamento do comércio, de alguma forma. O decreto das oito horas, do toque de recolher às oito horas, ele sepulta pelo menos dois segmentos empresariais de Tras Lagoas, o segmento de restaurante e o segmento de bifês. Esses dois segmentos foram condenados à morte com esse decreto e a gente precisa continuar discutindo isso. Não é possível que mais de 1.200 empregos vão ser perdidos com essa atitude, com esse decreto e a gente precisa discutir isso. Já existem estudos que mostram que o caminho, que não é esse o caminho, que a gente precisa de construir uma outra condição, que é a condição que consiga fazer o equilíbrio entre saúde e economia. Nós não podemos verter agora nossas forças nesse sentido, de sair fechando todo o comércio, porque não foi saída para nenhum país.